O Ministério da Saúde precisa de sensibilização para o público que prevê o vírus rabiês. O Ministério da Saúde precisa de sensibilização para o público que prevê o vírus rabiês. O Ministério da Saúde precisa de sensibilização para o público que prevê o vírus rabiês. O Ministério da Saúde precisa de sensibilização para o vírus rabiês. O Ministério da Saúde precisa de sensibilização para o vírus rabiês. O Ministério da Saúde precisa de sensibilização para o vírus rabiês. O Ministério da Saúde precisa de sensibilização para o vírus rabiês. O Ministério da Saúde precisa de sensibilização para o vírus rabiês. é a State capability de sensibilização para o vírus rabiês. O Ministério da Saúde precisa de sensibilização para o vírus rabiês. O Ministério da Saúde precisa de sensibilização para o vírus rabiês.